Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês uma receitinha de bolinho de omelete, gente. É uma receitinha super fácil, tá bom? Leva poucos ingredientes, gente. Fica uma delícia. E dá aí pra vocês fazerem como acompanhamento, né gente, de um almoço, uma janta ou até mesmo um lanchinho, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e pra nossa receitinha nós vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de farinha de trigo, sem fermento, tá gente? Aqui tem cebola, tomate e vamos colocar também um pouquinho de queijo ralado. Mas aí é opcional, tá bom? E também vamos colocar os outros temperinhos que eu vou mostrando pra vocês. Então vamos à moda de preparo. Então no recipiente, gente, vamos colocar os ovos. Vamos dar uma batidinha nele, tá gente? Agora vamos colocar o tomate e a cebola. O queijo, sal, um pouquinho de colorau e pimenta do reino e comim. Vamos colocar também coentro. Vamos colocar também a farinha de trigo. Se você quiser colocar a mussarela também pode, tá gente? Fica bem gostoso. Tá aqui na panela, gente. Já vamos colocar o óleo. Tem que ser essa quantidade aqui de óleo, tá bom, gente? Aí tem que esperar esquentar, né? Pra depois a gente fritar. Vamos colocar aqui, gente, já. Vai fazendo tipo bolinho de chuva, gente. Aí vocês vão virando aí, tá bom, gente? Dá pra fritar, ó. Ó como tá. Já vamos tirar aqui, gente, ó. Colocar no papel toalha, né? Pra escorrer o óleo. E aí a gente vai fazer todos aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Prontinho, gente. Já ficaram prontos aqui, ó, nossos bolinhos. A gente já tirou aqui, né, do papel toalha. E olha como que ele ficou, gente. Ele fica assim nesse formato mesmo, né, gente? Porque não tem como fazer o bolinho assim, perfeitinho, né? Mas o importante é o gosto, gente. Olha. Ficou bem douradinho, gente. Eu vou abrir um aqui pra mostrar pra vocês como fica por dentro, tá? Vou pegar um aqui, gente, ó. Olha como ele fica por dentro, gente. Ó. Um bolinho mesmo, né? Olha aí, gente, como que ficou o nosso bolinho. Olha, ele fica bem gostoso, tá vendo, gente? E vocês viram como é fácil de fazer, né, gente? Dá pra vocês fazerem pro almoço. Ou até mesmo comer assim, né, gente? Puro, ó. Dá um lanchinho já. Fica muito gostoso. Se vocês fizerem, gente, tira uma fotinha, tá bom? Me marca lá no seu story do Instagram. Que eu vou repostar vocês. Vale muito a pena fazer, gente. Olha. Leva poucos ingredientes, né? E fica uma delícia. Vou experimentar aqui. Gente, experimentei ele aqui. Sabe que ele lembra? Gosto de bolo salgado, gente. Fica muito bom. E não fica encharcado de óleo, tá? Tem que deixar na papel toalha, tá, gente? Pra escorrer o óleo. Não fica duro, tá, gente? Gente, ó. A casquinha fica bem molinha. E aí, gente, os temperinhos, você coloca aí o que você gosta, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente usa aqui, né? E também eu não mostrei a quantidade, porque aí depende do seu gosto, tá bom? Então é isso, gente. Super recomendo pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Comenta aqui embaixo também se vocês já comeram, se vocês gostam, tá bom? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!